Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque nesse vídeo vai ter jogos aí pra todo bolso, desde jogos caros em pré-venda, até jogos por 2 reais. Eu sou o Cap, o melhor amigo do pobre, então se inscreva e ative o sininho pra se manter sempre atualizado e não perder nenhuma oportunidade. Se você está assistindo esse vídeo depois do meio-dia, você já pode resgatar de graça aí o Guacamille 2 e o primeiro Guacamille Super Turbo Championship Edition. Os jogos ficam disponíveis aí depois das 12 horas, hoje no dia 15, ok? E Payday 2, quem pegou, pegou, quem moscou, moscou. E nós estamos tendo aqui ofertas bem absurdas na Greenland Gaming, mas antes da gente falar aqui dos jogos, fica a dica aí dos 30 dias grátis do Amazon Prime, tá? Se você tem uma conta que não fez esse resgate aqui ainda, você pode ter aí 30 dias de graça no Amazon Prime, assistir todo o catálogo do Prime Vídeos, baixar todos, mais de 20 jogos lá da Amazon Gaming e muito mais e vocês ajudam o canal, tá? Só de vocês estarem resgatando aí de graça o Amazon Prime por 30 dias, vocês estão ajudando o canal, eu agradeço demais. Bom, galera, e na Greenland Gaming nós estamos tendo ofertas aqui em praticamente todas as pré-vendas, ok? Você compra aqui na Greenland Gaming, no dia do lançamento eles te mandam um código pra você resgatar lá na Steam ou na loja específica, geralmente é Steam mesmo. Quase que em 99% dos casos é só ver aqui qual plataforma que é. Então a gente tem aqui Starfield, que sai de 299 para 257, é uma diferença muito gritante, cara, quase 15% aí de desconto. Então se você é igual eu que detesta jogar qualquer coisa lá no launcher da Microsoft e quer comprar esse jogo aqui pra jogar na Steam, que eu particularmente acho que compensa mais, até porque esse jogo aqui vai ser um jogo que vocês vão jogar mais de mil horas aí fácil, vai ser incrível esse game aqui. 257 reais se você tem grana, e relaxa, tá? Se você tá sem dinheiro, tem ofertas aqui de jogos por menos de 20 reais também, já vou mostrar pra vocês. Starfield é uma das melhores pré-vendas aí que você pode estar fazendo pro seu PC hoje. Temos aqui o Remnant from the Ages, caso você não tenha resgatado de graça lá na Epic Games, ele está aqui por 21,14 reais, 72% de desconto. Esse jogo é muito, muito bom mesmo. Temos também o NBA 2023, que deixa de custar 300 reais e passa a custar 41,26 reais. Se eu não me engano, esse game saiu lá no PlayStation 5, na PlayStation Plus, e aqui cortaram aí quase 90% do preço, então tá valendo muito a pena. Eu sei que basquete é um jogo bem popular aí entre a galera. E outro jogo que é muito popular é o Skyrim, né? Skyrim deixa de custar 149, passa a custar 33,53 reais, um ótimo preço pra um jogo aí que a gente gasta mais de 100 horas jogando. Fora os mods que são incríveis, então tá aí, sem dúvidas, vale muito a pena. Temos a pré-venda do Remnant 2, tá? Deixa de custar 199, passa a custar 183 reais, 8% de desconto. A pré-venda do Lords of the Fallen está com 14% de desconto, de 250 para 214, bem bacana também. O Hatch and Clank de 249 para 224. Se você tem o PlayStation 5, eu acredito que esse jogo está a PSN Plus. Então se você tem o PlayStation 5, compensa mais jogar por lá. Pré-venda do Cities Skyline 2, 8% de desconto. Lembrando que o link da Green Man Game está aqui na descrição, tá? Acessem pelo meu link e você também ajuda o canal. E basicamente tudo que vai ser lançado aí está em pré-venda. É só clicar aqui, ó, economize agora. E vocês vão ver absolutamente tudo que está em pré-venda. E mal vejo a hora de botar minhas mãos aqui no Silent Hill 2, cara. O Remake. Galera, vindo para as promoções, o Red Dead Redemption 2 para resgatar lá no launcher da Rockstar. Não é na Steam não, tá? Está com um preço absurdo aqui de 239, ele está por 67, 63. Então fica a dica aí, Red Dead Redemption 2 é um dos melhores jogos que você pode estar jogando hoje. Sem dúvidas nenhuma. Ele nesse momento está por 299 aqui na Steam. É um desconto aí absurdo. Eu tenho o meu aqui, ó, joguei 6 horas. Joguei pouco ainda, hein? Tem que continuar, tem que finalizar esse game, ele vale muito a pena mesmo. Bom, a gente tem aqui o Splinter Cell Conviction, que é a Deluxe Edition por R$13,80. É outro jogo excelente que vale muito a pena caso a sua grana esteja curta e o seu PC seja fraco. Esse jogo ele roda em PC fraco, então é uma das melhores opções aí. E você pode estar comprando hoje na loja. E temos também o Watch Dogs Legion, que deixa de custar R$275,00 por R$37,00. Só se liga. Esses dois jogos é para você resgatar lá na Ubisoft Connect. Bom, a gente está tendo aqui ofertas em praticamente todos os jogos da Ubisoft. Vocês podem conferir jogo por jogo. Tem toda a série aqui, Splinter Cell, por exemplo. Chegando a custar aí R$6,90. Todos os jogos de Splinter Cell valem muito a pena. Inclusive os mais antigos tem um grau ali de complexidade até maior do que os novos. São bem interessantes. Fica a dica aí. Para quem tem grana aí, tem muita coisa interessante. Tem Street Fighter, que deixa de custar R$249,00 e passa a custar R$219,00. Já é um desconto muito interessante. Um jogo aí recém-lançado que está bombando. A gente tem The Last of Us aí, parte 1. Já tem o meu aqui. Eu joguei 3 horas até agora. Já foi atualizada. A performance já está bem melhor. Dá para brincar. Eu já zerei esse game aqui no meu PlayStation 4. Mas vou zerar de novo no PC. Caso você queira, aí de R$249,00 por R$212,00. Outro que está interessante aqui é a versão lendária do Marvel Midnight Suns. Eu adorei esse jogo aqui. Ele é um jogo de estratégia aí da Marvel, com vários personagens da Marvel. Uma historinha bem bacana que traz ali como vilã Lilith. Sim, a mesma vilã do G4. Ah, como assim G4? G4, gente. Aqui ó, G4. Aqui eu não falo a palavra toda, porque é feio. Então, de 4 é mais educado. E aí, você gosta de jogar de 4? Eu estou adorando jogar de 4. Só que para você jogar de 4, está meio carinho. Está R$350,00. O meu está aqui. Vai demorar para eu zerar, mas está aí. Quem quiser jogar de 4, está sem oferta no momento. Mas se você quiser algo mais barato, o Midnight Suns é interessante. Eu tenho a versão padrão aqui na Steam. R$214,00 aqui. Você leva uma versão melhor que a minha. A minha é a versão base aqui. Eu já estou adorando. Estou com quase 13 horas de jogo. Falta muito para eu zerar o game. Eu, particularmente, recomendo muito para quem gosta de jogo estratégia. Esse jogo é excelente. Eu até desinstalei aqui porque eu ocupo muito espaço. Por isso que eu falo que não compensa jogar jogo falsificado hoje no PC. Primeiro que é bicheira. Segundo que não tem as conquistas, que é bacana. Mas terceiro que os jogos são muito grandes. E às vezes eu não tenho espaço para deixar o jogo guardado no HD. Eu preciso desinstalar para instalar outra coisa. Para criar conteúdo ou para testar. E eu preciso desinstalar. Se fosse falsificado, eu ia perder tudo. Mas aqui não, o save está na nuvem. Ou se você for mata, perde tudo também. Aqui não. Aqui meu save está na nuvem. É só eu instalar e voltar a jogar. Fica a dica aí. O original é sempre melhor. Saia da vida do crime. Isso daqui dá uma cadeia. Hogwarts Legacy está com 12% de desconto. Custando 263 reais. Guardiões da Galáxia é excelente também. Deixei de custar 299. E está por 71 reais. Maravilhoso. Zerei. Adorei a história desse game aqui. Tem o GTA 5 que eu já apresentei para vocês no meu último vídeo por 35 reais. Ontem saiu uma DLC que adicionou bastante conteúdo online. DLC gratuita. E a versão base aqui do Midnight, que é a que eu tenho, está por 128 reais. Tem o XCOM 2 Collection. Olha que bacana. Só por 12 reais. Praticamente de graça. Outro excelente jogo de estratégia. Mad Max está por 18, só que ele sai por 4, 3 reais na nuvem. Aguarda aí que sempre, sempre anuncio promoções desse jogo aqui por 4 reais na nuvem. Vale a pena esperar. Caso você queira economizar ainda mais. Tem Devil Itin 2 por 27,90. Vale muito a pena também. Fallout 4 por 17 reais. Por 17 reais é jogão. Horas e horas aí de diversão também com qualidade, tá? 11 reais aqui o Wolfenstein. Super recomendo. Prey. Super recomendo por 20 reais. Shadow of Mordor está por 4 reais na nuvem. Mostrei no meu último vídeo. Anomala aqui. Eu adoro esse jogo de estratégia. Está por 1,80 reais. O 2 está por 2,70 reais. O Devil Itin 1, que é o meu favorito. Eu prefiro o primeiro do que o segundo. Está por 11,25 reais. Bomber Quill, que é um ótimo jogo de estratégia também. Tower Defense. Está por 5,38 reais. Temos aí o primeiro Watch Dogs, para quem não pegou de graça. Está por 12,42 reais. E o Watch Dogs 2 Deluxe está por 24 reais. A versão base está ainda mais barata. Então fique esperto aí. A gente tem o Cinemora, que é um ótimo jogo também por 3,60. Então aqui tem jogos para todo bolso. Tem jogos para todo bolso. Jogos aí a preço de banana. Tem jogos com preços intermediários, como o Detroit Become Human, que vale muito a pena também. E tem jogos mais caros para quem quer fazer a pré-venda e jogar Day One, ok? Link na descrição, confiram aí. Tem muita coisa interessante. Aproveitem e torrem o seu dinheiro. Porque videogame é felicidade. Galera, esse vídeo foi mais direto ao ponto, sem muita edição mesmo, porque eu estou meio gripado, corpo ruim para caramba. Nem ia ter vídeo hoje, mas tem tanta coisa importante aqui para eu mostrar para vocês. É impossível não fazer um vídeo por dia, porque todo dia tem novidade para você conseguir aquele seu jogo com desconto absurdo. Todo santo dia tem algo para eu mostrar aqui para vocês. Então mesmo quando eu estou doente, eu vou fazer uma forcinha. Faço um vídeo mais simples, mas atualizo vocês. Então se inscreve aí, ative o sininho, me apoie também. E tamo junto, galera. Vídeo todos os dias às 11 horas. Até o próximo. Valeu e fui.